Um dos maiores desafios que eu já enfrentei na consultoria empresarial foi atender 225 empresas em apenas um ano. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo como que uma ferramenta simples que nós desenvolvemos me ajudou a realizar esse trabalho e entregar antes do prazo. Nós entregamos isso 30 dias antes do prazo dado pelo Ministério da Indústria e Comércio, que era o patrônomo desse projeto. Em 2008, eu participei de um edital para um programa chamado PIX, Programa de Educação Industrial Exportadora. O objetivo desse projeto era qualificar empresas brasileiras para exportação. E nós atendemos aqui alguns segmentos no estado do Ceará. Já concentramos grande parte das nossas atividades aqui do Baixo Médio Jaguaribe. Quem é aqui da região sabe exatamente de onde eu estou falando. Lá existe um arranjo produtivo local de cerâmica e vários outros pequenos arranjos, como por exemplo na cadeia produtiva do leite, na cadeia produtiva do queijo. E panificadoras também foram contempladas por esse projeto, mas a grande maioria das empresas eram realmente do setor de cerâmica vermelha. Produção de telhas, produção de tijolos. Inclusive, tem uma coisa interessante. Uma das empresas que eu atendi, no ano anterior, em 2007, ela havia ganho o prêmio FINEP de Inovação Tecnológica. Tirou o primeiro lugar. Inclusive, eu fiz um artigo científico, publiquei pela Universidade Federal da Paraíba, no ENEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, um dos seminários mais importantes do país na engenharia de produção. Na época eu fazia mestrado. E fiz um artigo científico com base na tecnologia que ele implantou lá no forno Sedan, que foi essa revolução aí para o setor de cerâmica vermelha. Esse artigo foi publicado, foi publicado no evento, foi um artigo premiado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do artigo, caso você queira se aprofundar e entender melhor aí o avanço tecnológico que foi essa inovação do forno Sedan. Essencialmente, eles conseguiram reduzir em 70%, na verdade em 75%, a queima de lenha na produção de telhas e tijolos e uma redução de 95% na emissão de gases. Então, assim, foi um grande aprendizado poder fazer esse estudo, uma publicação científica e ter essa notoriedade aí de ver o meu artigo publicado num dos mais importantes encontros de engenharia de produção do país. Mas voltando aqui para o ponto central da nossa conversa, como que eu consegui atender 225 empresas em apenas um ano? Embora existissem outros cinco consultores junto comigo, nós éramos uma equipe de seis consultores, cada consultor é responsável por uma área. Então, todos nós atendemos 225 empresas, cada um na sua área de especialidade. Nós ingressamos nesse projeto através de um edital que foi publicado aqui pelo Instituto Evaldo Lodi. Muitos consultores participaram, o processo seletivo foi bem rigoroso. Havia muitos consultores ali disputando essas vagas. A remuneração era boa, o projeto é interessante. E aí, claro, muita gente procurou esse edital, mas eu fui um dos felizardos que conseguiu a aprovação para atuar na área de eficiência industrial. Então, nesse projeto, eu atuei na parte de fábrica realmente, na parte de planejamento e controle de produção. Essencialmente, o meu trabalho era mapear o sistema de produção ali da empresa, olhar onde é que estavam os gargalos, balancear a linha e adotar boas práticas de produção. Na verdade, implantar boas práticas de produção. Esse era o meu desafio. Agora, qual era a grande questão aí? Como organizar esses atendimentos, uma vez que as instituições intervenientes que estavam gerenciando o projeto precisavam de um controle, então era preciso controlar o número de horas por cliente, o número de horas por consultor, o número de horas total do projeto, em comparação com o número de horas já realizados, e, claro, todas as tarefas. Quais eram os avanços? Em que etapa cada cliente estava? Qual era o nível de maturidade do projeto em cada uma dessas empresas? A solução foi criar uma ferramenta. Nós desenvolvemos uma ferramenta em Excel, com um dashboard bem interessante, bem dinâmico, na verdade, uma planilha dinâmica com o dashboard, com gráficos, indicando ali o avanço que nós alcançávamos em cada uma das empresas. A planilha tinha a opção de você colocar o número de horas por cada cliente que você atendia naquele dia, então a gente fazia ali o lançamento do número de horas, ela já ia computando para aquele cliente e já ia computando no total. Assim, nós pudemos nos planejar por semana quantos clientes nós tínhamos que atender por semana, quantas horas nós tínhamos que produzir de atendimento durante o mês, para que no final do cronograma que nós tínhamos, que seria em dezembro, o projeto começou em janeiro, nós tínhamos que entregar em dezembro, e aí nós tínhamos um controle de quantas horas nós tínhamos que compensar no caso de atrasos, se houvesse algum imprevisto, quantas horas nós tínhamos que compensar na semana seguinte para poder, assim, conseguir fazer a entrega. Nós tínhamos uma meta pessoal, cada um tinha uma meta pessoal, e nós tínhamos a meta do grupo, desse grupo de seis consultores, éramos eu e mais cinco, e a gente tinha ali o desafio para entregar dois meses antes do prazo, não conseguimos entregar dois meses antes do prazo, hoje a gente entende que foi uma meta muito ousada, mas de qualquer forma conseguimos entregar um mês antes do prazo que o Ministério nos deu, e a ferramenta foi fundamental nesse processo, porque nós tínhamos metas diárias de cumprimento de tarefas, e aquilo nos dava ali um policiamento, nós ficávamos nos policiando para poder executar o trabalho. Nós tínhamos metas, e quando não alcançava aquela meta, a gente já sabia que no outro dia ia ter que compensar, ou na outra semana ia ter que compensar. Eu tive um grande aprendizado aí, em termos de disciplina, e pude perceber o quanto uma ferramenta pode te ajudar a ter mais disciplina, a fazer o que precisa ser feito, a ser mais tempestivo na execução dos seus trabalhos. Essa ferramenta hoje, ela está melhor do que era naquela época, a gente desenvolveu ela um pouco mais, e ela está disponível para todos os nossos alunos, lá no programa de formação de consultores, não sei se você me conhece, se você me acompanha já há algum tempo. Aqui eu compartilho conteúdo sobre consultoria empresarial, e sobre os subtemas que giram em torno desse tema principal. E tem um curso de formação de consultores empresariais, se em algum momento da sua vida você pensou em se tornar consultor empresarial, ou se você já é consultor empresarial, e sente que com ferramentas você pode potencializar o seu atendimento, com metodologias você pode dar escala ao seu negócio, pode melhorar a qualidade dos entregáveis que você oferece para os seus clientes, você pode conhecer o treinamento Seja Consultor Agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, que vai te levar direto para a página oficial, e se você entender ali que pode agregar valor àquilo que você já faz, pode entrar em contato com o time, lá embaixo tem um linkzinho lá, um ícone do WhatsApp, você entra lá, conversa com o time, e eles vão te explicar exatamente todos os detalhes, tirar todas as dúvidas, caso você entenda que o programa pode te ajudar de alguma maneira, no sentido de te oferecer mais metodologias, mais recursos, mais ferramentas, para você melhorar a qualidade da sua entrega na consultoria empresarial. Então, assim foi que a gente conseguiu entregar esses atendimentos, fizemos antes do prazo, foi uma grande experiência, crescemos muito em termos de aprendizado, entendemos a importância de ter boas ferramentas para fazer um bom atendimento, para ser produtivo, tudo isso a gente conseguiu aí obter nessa experiência extraordinária, que foi atender 225 empresas em apenas um ano. Por hoje era isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.